William e Cate já são marido e mulher. O Duque e a Duquesa de Cambrigues saíram há poucos minutos aqui da Deia de Oeste, onde foi celebrada a cerimónia. Milhares de pessoas estão nas ruas de Londres para fechar o casamento. O Duquesa de Cambrigues saíram há poucos minutos aqui do Duquesa de Cambrigues saíram há poucos minutos aqui do Duquesa de Cambrigues.